O que você está desenhando, Gi? Ah, eu estou desenhando um gatinho. Olha só como ele está fofinho. Coitado desse gatinho. Está parecendo uma batata com orelha. Muito bem, alunos. Vamos começar a aula de artes. Professora, a Gi fez um desenho muito legal de um gatinho e quer mostrar para a turma toda. Vai lá, Gi. Fica quieta, Raíssa. Que bacana, Gi. Gi, vem aqui na frente mostrar o desenho para a gente. Esse é o meu desenho. Um gatinho. Isso é um gatinho? Coitadinho, hein? Ei, chega! Parem com isso. O importante na aula de artes é usar a imaginação e a criatividade. Se vocês são tão bons desenhando, então mostrem o desenho de vocês aí. Uau! Quantos desenhos incríveis! Mas vem cá, Rafael. O que você desenhou aí? Eu desenhei uma vaca comendo no pasto. Uma vaca comendo no pasto? Exatamente. E cadê o pasto? Ué, a vaca comeu, né? E cadê a vaca? Depois de comer todo o pasto, ela ficou com dor de barriga e foi no banheiro fazer o número 2. Muito espertinho, Rafael. Bom, eu quero dar um aviso para todos vocês. Seja lá o que for, não fui eu. Amanhã vai acontecer aqui na escola uma exposição de artes e vamos receber nada mais, nada menos que... Dragones Pinhosa. Dragones Pinhosa? Ela é a pintora mais famosa do mundo. Ai, eu sou muito fã dela. A Dragones faz uma pintura que parece que tem vida própria, sabe? A gente consegue enxergar a alma dela dentro da arte. Exatamente. E eu quero que vocês coloquem um desenho de vocês no mural para ela avaliar. Essa não. Eu tô frita. A Dragones Pinhosa vai rir do meu desenho na frente da escola toda. Ei, Gi, você quer um conselho? Pode falar. É melhor você voltar à aula amanhã. Tem surpresa no ar. Lucas Neto chegou. Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor. Muito bem, eu sou o Lucas, quero dividir com você. Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer. Aqui você pode viver o seu sonho. Muito bem, eu preciso mostrar para a Dragones Pinhosa uma pintura maravilhosa. Mesmo que eu fique a noite inteira desenhando. É um mundo de magia e fantasia para viver. Um mundo de magia e fantasia para viver. Um mundo de magia e fantasia para viver. Prontinho. Eu estudei muito sobre a pintura para conseguir fazer esse desenho. Eu espero que a dragão espinhosa goste. Como assim a Gi conseguiu fazer uma obra de arte dessas? Isso não vai ficar assim. Muito bem, alunos. Vamos dar as boas-vindas para a querida Dragona Espinhosa, a pintora mais famosa do mundo. Mãe, que maravilha! Que coisa! Sono tanto jovem interessada em pintura. É necessário estudiar muito mais. A coisa mais importante é passar os seus sentimentos através dos papéis. Dragones, fizemos uma exposição de arte com os desenhos dos alunos. Vamos ver? Que maravilha! Sono emocionada! Andiamo! Eu quero ver a cara da Dragones quando ver a pintura desastrosa da Gi. Andiamo! Andiamo! Mas o que significa isto? Quem fez isto com o meu desenho? Então, Dragona Espinhosa, o que achou da obra de arte dos alunos da Escola Fantástica? Este unicórnio é um animais mitológico que tem a forma de um cavalo. E posso sentir o peito deste animais. Parabéns! Bellíssimo! Valeu! Que arte formidabile! Um ragazzo solitário pensando em quale videogame vai colocar para jogar. Percebi isto pelo olhar de ragazzo. Parabéns! Uau! Ela é boa! Eu sempre fico em dúvida de qual jogo que eu vou botar no videogame. Por isso fiz este desenho. Esse sou eu. É maravilhoso! Que confusione de sentimenti bellissimo! Um mix de gelato, gatino e unicórnio. Tudo que gostamos é realmente belíssimo! Obrigada, Dragona Espinhosa! Obrigada, Dragona Espinhosa! Eu sou sua maior fã e o seu elogio me enche de alegria! Você vai passar a maior vergonha! Peraí! Então foi você que fez isso no meu desenho? Vocês duas parem de conversinha paralela! Mas professora Raíza... Bem, 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 bem... Estes dois desenhos... ...são o significado de simples... ...ma divertido. Um combatente mexicano... ...e uma vaca leitira... ...que comeu... ...tudo o seu pasto. É isso aí! Está sem pasto porque ela comeu tudo! E esse lutador é forte que nem eu! Ma... 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 ...que significa esto? Que teria... ...el coragem... ...de fazer um desenho, questo? Esse desenho... ...é meu! Questo... ...questos traços... ...questos colores... ...questos... ...bigode? Ah... ...é... ...il pintura... ...pio incrível... ...que vi até hoje! ... ...questa obra... ...tene que a ver coragem... ...para pintar... ...é la cousa... ...mai... ...mai... ...mai diferente... ...que já vi... ...nunca vi nada parecido... ...in minha vida! Signorina... ...como te chamo? É isso! Quero... ...você pintando... ...nela... ...mi... ...escola de pintura... ...in Itália... ...no pintando... ...ensinare... ...quero... ...que... ...ensine... ...a... ...mi... ...estutante... ...a... ...pintare... ...assi! Eu vou para a Itália? Sim! Durante duas férias... ...vá para a Itália... ...e... ...ventiremo... ...prêmio... ...em... ...tutti... ...el...mundo! Opa! Eu vou para a Itália! Eu vou para a Itália! Eu vou para a Itália! Uuuuuh! Ai, Raíssa, muito obrigada! Tudo isso graças a você! Beijinhos! Hum... Que foi que eu fiz? Piu! Belo! Belíssimo! Bravo! 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 Belo! Que belo! Usando a imaginação E a criatividade Para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer